Fala galera, fiz com o Chico Falando, e tudo dessa vez fora de vocês, muito divertido, de um mapa muito divertido, que basicamente a gente vai nos biomas do Avatar, né, que no caso, são biomas elementares, e... Ok, como é que você fez isso daí, Gui? O que? Ué, você... Tem um buraco ali, Gui, caramba! Oh! Ok, por que você tá de Alex hoje? É porque eu sou Alex agora, pode chamar de Lex. Ah, tá, eu entendi. Tem umas camas que dá pra dormir nela, olha aí sim. Tá, oh, oh, Gui, por que que você fez esse pula-pula? Sério, isso aqui não tinha antes no mapa, e por que que você fez isso, Gui? É porque a Cleide pediu. A Cle... Quem que é Cleide? Apresento você a Cleide. Cleide Beautiful. Cara, você não sabe o que que é Beautiful? É bonito, e por que que você... Meu Deus do céu, eu não vou perguntar, eu não vou perguntar pra seguir, mas tudo bem, se você gostou da Cleide, deixa aí o seu like, tá bom? E o que que é esse negócio aqui? De... Dá o like no vídeo. Batatinha. Então tá, ó. Deixa o like no vídeo por uma batata, e deixa o comentário também, escreve batata no comentário, que eu quero ver se vocês estão assistindo e acompanhando, tá ouvindo certo o que eu tô falando, tá bom? Certo. Então, e esse daqui, segue lá no Twitter, que tá, ó gente, na descrição do vídeo vai tá meu Twitter, e só você seguir lá, que é muito importante. Segue o Gui também, que também tá ajudando aqui, então tudo bem. Olha só, Gui, é, esse daqui basicamente é o parkour elementar, né, então vai ser legal por quê? Porque, é, você assistia Avatar, Gui, quando você era menor? Mais ou menos. É, então. Eu também assistia mais ou menos, era bem legal pelo que eu me lembro, e também, é, tinham os elementos de água, de ar, de fogo, e também tinha outro elemento, Gui. Você lembra qualquer? Na verdade é agora que eu esqueci. A terra! É, terra. E, a gente não tem terra aqui, infelizmente, mas vamos no water aqui, ó. Vamos no water. Beleza. Ó, ali do lado tem as falhas que a gente fez, ou seja, tipo, o Gui vai errar agora, eu tenho certeza, vai errar, Gui. Não! Aí, ó, o Gui já teve uma falha aqui já, mas vou mostrar aqui a minha habilidade. Pum! Do parkour do Avatar, meu amigo. Pum! Ai! É, eu caí também. É, fazer o quê, né? Tá, ai! Eu caí de novo, pelo amor de Deus. E esse daqui é o elemento água, pra quem não percebeu, né? É bem fácil perceber, gente. Tá, vamos pular pra cá. Pular pra cá. Beleza? Ai, meu Deus do céu. Ô, Gui, eu tô mais avançado que eu sei, hein? Você é ruim. Eu já tenho 10. Aí. Tem gente que sabe, tem gente que não sabe, né, Gui? Acontece. Ai! Eu caí. Bem feito! Bem feito! Bem feito! Por que bem feito? De aprender a ficar se exibindo. Ai! Exibida. Eu te morrei. Ai! Você que me derrubou, Gui? Ah! Maldade no coração. Tá. Eu tô pulando aqui. Ai! Eu caí. Caí de novo, Gui. Ai, me trocar. Vai na fé! Ai! Ai, Gui, você tá trapaceando? Não, eu tenho que ganhar. Você tá no game mod? Não. Você tava no game mod. Agora você saiu do game mod. Não tá, não. Mentiroso. Eu tinha até você no game mod. Eu sabia. O Gui fica aí no game mod, esse cara safado. Mentira! É você que mora do outro lado pra ler. Tem uma minha. Ah! Não. Agora você não tá no game mod, tá vendo? Não consigo bater, não sei. Aí, ó. Caiu. O quê? Você tava com um lagasado. Ai! Filha da mãe. Calma. Calma. Ai. Beleza. Ai! Consegui. Cheguei. Beleza. O Gui nunca vai chegar aqui. Eu tô com muita textualha já. Ai! Ai, que não dá pra passar. Ela é impossível. Nossa, Gui. Ali é muito difícil. Vamos chorar, vamos chorar junto. Oi? Ah! Eu tô com dificuldade no primeiro. É, realmente. Ah! Realmente o Gui... Ai! Ah! Eu caí. Eu tô parecendo o Gui de tão ruim no parkour. Aham. Chega 27 aí. 28. Como assim? 29. Olha, eu tenho 29 falhas. E eu tenho 15, tá vendo? Eu sou bem melhor que você, Gui. É por enquanto. Ai! Ai! Você me derrubou! Olha, eu tinha que ser gordinho. mesmo, né? Não tem como ficar dois gordinhos numa escada. Gui, tem que ser um de cada vez. Ah! Você me derrubou a escada. Você para. Tá, tá, tá. Tá bom, então. Vai. E aí? Bem feito. Carri dos outros. Ai! Nossa, eu caí na primeira. Nossa, eu só tô ruim assim. Vai, Gui. Confio em você, Gui. Não! Oh, Gui. Você se bateu, Gui. Ah, Gui. Você caiu. Ih! Eu te batalho. Não! Tá com foda. Vai lá, Gui! É o impulso. Ai, droga. Pode ir, Gui. Você para de ficar me batendo. Eu não tô batendo, Gui. Eu tô... Não é batendo o C, Gui. Eu não ia bater no C, Gui. Você tá desconfiado de mim, que é seu amigo? Não! Ele é difícil. Ele é impossível. Aonde? Aqui você tá falando? Não. O outro. O que? Fazer isso aqui? O outro. Daí até a escada. Aqui é difícil. Aqui eu concordo com o... Mas... Ah, não! Eu tinha conseguido! Não! Não! Ah, Gui! Ah, meu... Não cabe de mim, não. Sai fora. Eu tô triste. Eu tinha conseguido. Pela primeira vez eu falei assim... Eu consegui passar naquela parte. E aí acontece isso comigo. Ah, eu ca... Ai, meu Deus do céu. Não! Eu quase consegui! Eu quase consegui! Eu quase consegui! Ai! Você para de bater em mim, seu piloto safado! Ai, droga. Eu me arreio. Eu tô sepando... O meu soco. Cal... Eu escorreguei. Eu acho que não vai te ver. Taro de me bater! Foi sem querer. Desculpa. Pode ir, Gui. Pode ir. Ai, otário! Eu passei! Ai! Droga. Ai, meu Deus do céu. O bom é que esse parkour aqui volta no começo, quando cai no chão, né, Gui? Isso aqui é bom. É, você vai ficar subindo escada. Aquela... Ah, não, 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 não. É mais inovador. É inovador. É guimbo. Apesar que aqui acho que não tem spawn point. Isso é o problema. Sabe quem fez isso? Quem? A Cleit. É, óbvio que foi a Cleit, né? A Cleit, ela é a fóssil dura do mapa, dois mil. Ai! Ai, eu não tô conseguindo, Gui. Pode ir, gordinho. Tá. Tá bom, Gui. Pode ir. Ui! Ui, consegui. Beleza. Ai, passei. Passei! Cheguei. Ufa. Vai, Gui. Agora é a hora de eu passar essa parte aqui. Eu tenho certeza que eu vou conseguir. Se eu não conseguir, eu vou dar game mode e vim até aqui. Vai. Oi. Ai! Consegui! Você conseguiu. Peraí, eu vou, eu vou, eu vou conseguir. Não, calma, calma, calma. Não! Não! Ai! Calma, 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 Gui. Calma. Ai, passei. Vai lá, Gui. Vai naquele. Vai na fé, amigo. Passou. Vai, Gui. Pode ir. Pula. E agora? Ai, não. Pra cá. E agora você vai pra aí, Oxi. Calma. Puta! Calma. Eu, eu, eu... Não, eu tô vendo, ó. Foi, foi trapacear. Olha o que que deu. Ah. Oi. Seu safado, você tá dando tempo pra mim? Eu não. Nossa, isso aqui dá pra fazer. Tá. Puta! Ah, eu caí! Foi, Gui. Oi. Oi. Como é que você tá, meu amigo? Vai, vai. Ladrão. Ladrão. Vai embora. Vai, vai, vai. Ladrão? Eu não sou ladrão. Ah, você caiu 40 vezes. Ah, eu dei spawn point. Não, eu não dei spawn point. O mapa, ele falou assim, você pode ganhar spawn point agora, meu amigo, agora. Ai, passei. Passei. Habilidade. Dei. Dei. Cai. Ai, meu Deus do céu, Gui. É muito complicado esse daqui. É isso aqui. É o parkour. Dá água. Meu Deus do céu. Ah, eu acho que eu tenho muito... Não tô vendo água, Gui. Não tô vendo água, não. Não tô de água. Ué, essa daí é uma água falsa, entendeu, Gui? Ah, é. É aquele negócio inovador. Mexe! É pra você não se molhar. Oxe, por quê? Peixe? Como assim, peixe? Você falou peixe, Gui? Ou eu que tô surdo? Eu já vou spawn point. Eu tô no spawn point. Eu tô no outro spawn point. Você tá no spawn point, Gui? Ah, não! Ladrão! E o que é isso aqui? Oi. Ah, isso aqui eu tô ligado. Isso aqui é o verdadeiro parkour da água, Gui. Entendeu? É pulo pra cá. Entendi! Facinho. Não, é facinho. Ai! Ai, beleza. Bele... Caraca, a cliente te empurrou. O parkour já é difícil. E você empurra e é complicado. Olha essa cliente te empurrando. Nossa! Eu tive uma ideia aqui. Eu tive uma ideia. Vai pra lá, vai pra lá. Calma. Calma. É sério, eu tive uma ideia. Ah, mas eu acho que eu não vou precisar não, Gui. Isso aqui não é difícil. Consegui. Vem pra cá, Gui, vem pra cá. Você vai conseguir, amigo. Não, acho que não. Ah, eu caí. Droga. Droga, eu caí. Bag! Ah, não deu certo. Batei. Não foi de propósito. A minha intenção era boa. Não, não batei também. Para! Para de bater em mim! Ah, você é muito mal, Gui. Para de bater com o para de bater. Tá, eu vou fazer uma trégua, então. Não! Oh, mas esses blocos aqui de água tá de hack. Não é possível ver como ele tá voando. Ele tá de hack, isso não é possível. Como é que ele tá esparrando água bugada? É, então. Agua aduda. Ui, ui. Ai! Tô conseguindo. Ai! Faz o seguinte aqui. Pula que eu bato. Ai, 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 ai. Ajudei, ajudei. Bate no seu. Fazendo assim. Ai! Barriguinha, barriguinha. Pão, barriguinha. Barriguinha! Ah, não. Barriguinha, por que não? Jesus! Esse daqui é... Ai, não é mais caro. Ah, ali. Eu entendi, 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 rapaz. Ai! Droga. Uh! Droga! Não foi. Talvez. Ai, é complicado, Gui. É complicado. Mas dá pra fazer! Ou talvez não, porque eu não... Meu Deus do céu. O que eu não tô conseguindo fazer! Ai! Ai, eu... Consegui! Seu safado! Por que... Você deu game mod? Não! Seu safado! Eu consegui! Calma! Vem você pra cá, seu safado. Não pode dar game mod. Ah, que dite! Você deu game mod. Não pode dar game mod, Gui. A gente tem que fazer o parkour honestamente. Nossa! O Gui já vim querer apelar pra trapaça. Meu Deus do céu. Quero ver se eu consegui passar isso aqui, então. Vai? Eu... Você não é bonitão? Calma, calma. O que é que eu tenho que te dar uma tapa? Vai! Ai! Vai, 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 vai. Então vai, vai, vai. Gol! Ai! O duro que dá! Aguarde! Quase! Vai, 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 vai! Você aqui! Eu não. O que é que aconteceu? Mito! Onde você foi? Olha aqui! O que foi? Oi! Como é que você foi por aí? Se o mapa ajudou, né? Porque a gente já tem que aceitar a ajuda, né? O que só... Gostei! Ai, eu tô... Peraí! É pra ir pra cá? Ué! Onde você me tirou dali? Você me trouxe pra cá, sua anta. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ao invés de você me dar tempo, você me trouxe pra cá! Eu fiquei confuso! Eu falei, vai, o que aconteceu aqui? Ai! Foi quase! De novo aqui, de novo! Um, dois, três e... Vai! Não, foi uma merda, hein? Tenta ali! Vai você, vai você que eu vou tentar, vai! Ó, você vai bater na copa e sai. Pum! Vai! Quase! Foi quase! Se você não fosse... De novo, de novo, de novo! Tá, vai! Vai! Depois! Vai, vai! Mate! Vai! Ah, eu não consegui! Vai, 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 vai! É o seguinte, vai! Minha vez, minha vez, minha vez! Vai! Três! Gui, você não bateu em mim, Gui! Ai! Caramba, voou muito! Ó, dá pra chegar até ali em cima se eu quiser, então vamos tentar, vai, Gui! Vai, eu vou pular e você bate, hein? Vai! Ai! Foi quase! De novo, de novo, de novo! Direto! Vai! Vai! Essa vez passou perto! Ai! Consegui! Calma! Boa! Consegui sozinho, consegui sozinho! Eu vou dar... Não, eu não vou dar esse opo! Dá TP, Gui! Dá TP! Vem cá, ai! Pronto! Vai, Gui, vai, Gui! A gente é amigo, a gente tem que se ajudar! Fazer o quê, né? Ai! Vou pra cá! Não, 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 não! Eu quase puxei... Mentira! Eu achei que você tinha caído! Fiquei... Entrei em choque na hora! Que bom! Ó, o outro tem que ficar aqui, Gui! É, no caso, acho que tem que ser eu, né? Porque você não consegue ficar parado! Pera, agora vai! Gui, fica parado! Fica só parado aqui! Boa! Pute, Gui! Ai! Ai! Também consegui, Gui! Meu Deus do céu! A gente chegou até aqui! E agora? Meu Deus do céu! Tem mais que colocar! Eu pensei que isso tinha acabado o primeiro parkour! Ai! Hein! Um! Um! Não! Ai! Beleza! Beleza! Ah! Beleza, Gui! Vai ser assim, né? Vai ser assim! Tudo bem! Tudo bem! Ah, você bateu em mim! Eu só vinguei só! Assim não vale! Eu tenho que dar o último! E primeiro também! Ai! Desculpa! Ai, eu! Não, não! Você que tá... Ai, não! Para! Batei em mim, seu safado! Eu só vinguei só! Para! Isso é muito chato, Gui! Pula pra cá! Pula pra cá! Pula pra cá! Pula pra cá! Ai! Consegui! Beleza! Certo! Eu vou chegar aqui! Eu vou chegar! Eu vou chegar! No último pulo! No último pulo! Eu vou lá! Eu consegui! Eu consegui! Eu consegui! Eu consegui! Esse aqui eu quero... Esse aqui eu quero... Não, não! Não clica o botão! Espera eu passar! Eu quero passar primeiro! Vai! Vou tentar passar na marra, amigo! Vou tentar passar na marra! Pula pra cá! Pula pra cá! Pula pra cá! Droga! Droga! Por que você tem uma elytra? Estava no inventário! Como assim? Estava no seu inventário, Gui? Olha aqui! Ela abre! É igual a boboa! Tantarã! Tantarã! É pra fazer cocô, será? Parece! Você abre! Não tem problema! É tipo assim! Nossa! Eu tô com vontade de fazer cocô! Aí você vai lá e abre a asinha! Vem! Tá apertadinho! Tum! Ai, meu Deus do céu! Oi! Nas falhas, quanto que eu tô de falha? Como assim de falha? Ah! 109! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Vai! Vai! Eu confio! Eu confio no poder da batatinha! Vai! 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 Eu acho que tem que ser direto! Tem que ser direto! Vai! Oh! Oh! Oper! Oper! Plower to play! Do flow! Aê, moleque! Tinha acabado! Eu achei que tinha acabado! Ai, não! Ai, eu entendi! Tem que passar os três! Ah, tá! Ô, Guil! Tô começando a entender isso! Tô começando a entender essa história! Ai! Ai! Calma aí, Guil! Não dá ficar dois gordos na mesma escada, não! Tá vendo? Não, não! Tá vendo? Eu falei pra você! Falei pra você que não dá ficar dois gordos aqui! Vai! 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 Beleza! Beleza! Ai, moleque! Calma! Ai, não! Tem que passar aqui! Isso mesmo! Vai, nitro! Vai! Ai! Tira essa elytra aqui! É esquisito! Dá tempo pra mim, eu acho! Vai, vai, vai! Pum! Aê! Conseguiu? Eu vou pular, então! Ai! Droga! Eu vou fazer o seguinte, ó! Ó o seguinte, ó! Eu vou dar o tempo pro senhor! Oi, amigo! Oi! Aperta, aperta! Agora você aperta! Apertei! Boa! Agora a gente pisa, 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 pisa! Aqui! Aqui, ó! Ah! Aqui! Ué! Ué, como é que é isso? Ah, tá! Eu entendi! É aqui, ó! Do ladinho! Ia, senhor! Pum! Tio, pulei! Oi! Pera, pula pra cá! Deixa eu ver! Pula pra cá! Agora é aquele ali o mais alto de tudo! Eu quase caí! Não! Você me empurrou, gordo! Ai! Você que foi gordo! Ai! Você não deu sempre pra mim, né, Gui? Ai, a gente conseguiu! Vamos, Gui! Vamos! Nossa, eu ia falar pra gente clicar junto, mas tudo bem! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! É fácil! Eu achei que a gente ia ficar, tipo, passando, mas não! Aí o cara vai lá e fala, eu vou dar outro pra você, amigo! Eu acho que eu empurrei você, Gui! E eu caí! Eu vou aqui! Gui, você tá usando azar de tudo o TP muito bem, hein! Nossa! Você cai na hora da TV pra mim, é automático! O negócio é automático! O Gui já vai lá, ele cai e já... Tchum, 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 tchum! Olha, olha! Nem parece que... Nem parece que respawna, tá ligado? O cara, ele morre e já vem pra cá. O que que tá acontecendo aqui? O IT for you, your friend? Beautiful. Beautiful! Beautiful! A gente passou! A gente passou o primeiro parkour, o parkour da Clint Beautiful! Ae! A gente passou o parkour do elemento da água, quer dizer. Mas, pessoal, olha só! Se você gostou desse parkour, você tem que fazer o quê? Tem que deixar o seu beijão no like, compartilhar para seus amigos, seguiram na rede social, que é muito importante, que no caso é o Twitter, que é muito importante, vai estar na descrição do vídeo. E, qualquer coisa, é meu nick aqui, ó, que é Nitro. Então, caso você tenha gostado desse vídeo, já sabe, deixa aí o seu beijo no like, compartilhar para seus amigos, um grande abraço, valeu, falou e... Tchau! Fui!